Tem uma história muito boa que eu gosto de contar Como a marca me faz fazer parte das histórias das pessoas Normalmente, quando o cara está começando uma marca, é um sonho Normalmente ele está mudando de vida e construindo o próprio negócio E tem uma história que eu acho muito interessante Eu desenvolvi a marca da The Week, que é uma casa noturna Referência internacionalmente, do público GLS, enfim, do público geral E essa marca hoje eu acredito que ela tem uns 15 anos E quando essa marca fez 10 anos, fez o aniversário de 10 anos O dono da marca, o André Almada, me ligou e falou Cris, a gente vai estar comemorando os 10 anos, está fazendo um evento Eu sei que você não vai, por algumas razões eu não ia conseguir ir Mas eu fiz questão de ligar para você e falar que você faz parte dessa história Se não fosse a sua marca, se não fosse você construindo junto comigo Essa marca não existiria e eu gostaria de te agradecer E isso é uma das razões pela que eu... Porque o que eu mais tenho de feedback é justamente quando eu inicio um projeto Junto com o empreendedor, eu participo desse momento que a marca está nascendo O negócio nasce a partir da marca Então, enquanto o cara não tem a logomarca Enquanto o cara não tem uma identidade Enquanto o cara não tem esse DNA É como se o negócio dele não existisse Então, quando a gente passa por todo esse processo Que é de posicionamento, de pesquisa, de mercado, de estratégia Que a marca vai criando uma cara A marca vai criando vida Quando chega na parte de criação É o momento que parece que tudo isso se concretiza É o momento onde o cara fala Nossa, o meu negócio agora existe Porque enquanto ele não vê essa tradução do que ele deseja Seja lá um serviço ou seja um produto Enquanto ele não vê essa logomarca Parece, ou esse brand que traduz tudo isso Parece que a marca não existe Então, é como se a marca, a partir da marca O cara tem a certeza que o negócio dele agora existe E, consequentemente, o sonho dele Porque, normalmente, vem acompanhado de um desejo De realização Normalmente é um sonho que o cara tem há anos De sair, montar o seu próprio negócio De ter liberdade E quando ele entra nesse processo de construir a marca Parece que é a realização E aí E aí E aí